Stealth Controles, controles de PS4 e Xbox personalizados com sua belíssima pintura e também com pedals, grip e trigger stops. Use o cupom de desconto GabrielGF e garanta já o seu. Primeiro link da descrição. Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Gabriel, tá dizendo pra vocês mais vídeo de Fortnite. Eu venho deixando aquele seu like, se inscrevendo no canal e ativando aquele sino de notificações, porque no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como fazer o desafio aqui de você destruir câmera sentinela ou torreta sentinela. Esse desafio é simples na teoria, mas na prática é um pouquinho mais difícil, beleza? Bom, é só você cair primeiramente nos locais que spawnam os sentinelas. E isso daqui é uma torreta, tá vendo? Você simplesmente vai ter que dar dano nessa torreta e destruir ela, beleza? Isso daqui é a torreta. A dica que eu te dou é pegar com uma minigun, tentar achar, sei lá, uma barret, tá ligado? Pra você quebrar mais rápido. E a câmera sentinela é aquela ali, ó. Pronto. Ó, destruir já a câmera sentinela. Ou você destrói as torretas sentinela ou as câmeras sentinela. E você já completa esse desafio tranquilamente, beleza? Se eu já ajudei, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sino de notificações, porque ajuda demais na nossa divulgação. E é isso daí, galera. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino, fique com Deus e até o próximo vídeo. E é, falou! Stealth Controles Controles de PS4 e Xbox personalizados com sua belíssima pintura e também com pedals, grip e trigger stops. Use o cupom de desconto GabrielGF e garanta já o seu. Primeiro link da descrição. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.